Conta, o Dedé, conta é terrível, que chega mesmo, não adianta você falar, eu vou fazer, ah, vai chegar, chega antes do que você imagina. De repente você faz uma compra, quando você chega em casa já tá lá, a compra. Nunca vi na minha vida, como é conta um negócio rápido, né? Eu acho que conta que fez a internet, a internet fez a conta, que tudo é rápido, pra chegar eu nunca vi na minha vida. Você já ouviu aquela frase, o melhor do Brasil são os brasileiros? Ah, tenho certeza que sim. Ou uma outra, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, porque ele é criativo. O camaradinha que tem, ó, uma cabecinha boa. Essas frases não estão erradas, não. A criatividade parece ser a marca do nosso povo, do povo brasileiro. E um belo exemplo disso, nós vamos conhecer agora. Então, vem comigo, me dá a mão, vem pra cá, vem pra cá. Vamos acompanhar a história de um casal batalhador, mas super criativos. Vai! Algumas palavras costumam assustar e muitos brasileiros. Inflação, juros, prestação e também outra palavrinha de seis letras que tira o sono de muita gente. Boleto. Lá na sua casa costumam chegar contas pra pagar? Costuma, com certeza. Chegou muitas ou poucas? Ah, zoável, né? Mas olha, ele vem em forma de boleto mesmo? Positivo, tive boleto. E tá dando pra pagar todos os boletos? Não. Tá meio apertadão, que sou safrista, né? Aí final de ano fica parado, quando para a safra, então, ó, apertada boa. Mas tem gente que diz que consegue pagar todas as contas todos os meses. É possível pagar todas as contas todos os meses? É possível, porque eu pago as minhas contas todas certinhas. É porque você é controlada. Eu sou bem controlada. Eu tenho que pagar, né? Comprou, eu tenho que pagar. Tem que honrar. Tem que honrar. Pode gastar mais do que ganha. Não pode passar do limite do salário, né? E você consegue manter esse limite? Firmeza. Porque o Júlio é uma espécie em extinção. E nessa história de pagar ou não as contas, nós vamos conhecer o casal Watterson e Thaís. Eles vivem juntos há seis anos nesta casa simples em Arasatuba. Como em praticamente todos os lares brasileiros, por aqui as contas chegam aos montes e todos os meses. São tempos difíceis para os dois. Eu fiquei dois meses desempregado, as contas foram acumulando. Como é que é? Os boletos chegam todos os meses, é desesperador. Como é que é? É, chega todo mês, não tem como, né? Conta a gente tem que se dobrar para pagar, né? Não é fácil mesmo. Às vezes o dinheiro não dá, salário é pouco, não dá para pagar tudo, mas a gente dá um jeito. E as contas não vão parar de chegar? Não para de chegar, né? Todo mês tem aquela despesa fixa, não tem jeito. E a Thaís ainda está grávida de três meses. Já sabe qual é o sexo do bebê? Ainda não. Não sabe? Ainda não, então não sei. Mas você sabe que quando uma criança chega numa casa, ela vem acompanhada de muitos boletos. Ah, com certeza. Os gastos já começaram agora, já. A tendência é aumentar. É, com certeza. E vai vir mais e mais, né? Olha, estes aqui são os boletos do casal Watterson e Thaís. Os gastos indiscutivelmente são muitas contas para pagar, viu? É, não é fácil não. Agora, essa situação não é exclusiva do Watterson e da Thaís. Acontece com muitos brasileiros essa dificuldade de honrar os compromissos. Agora, eles poderiam encarar esse problema de duas maneiras. Lamentando ou usando criatividade e bom humor. O que vocês acham que eles fizeram? Dá para acreditar nisso? O Watterson e a Thaís fizeram um sorteio para decidir quais as contas que serão pagas neste mês. Mexe bem, mexe. Joga para cima. Isso. Vem aí. Qual conta foi contemplada? CPFL. Parabéns. Aí, CPFL. Esse mês vocês vão ser pagos. Parabéns. Mais uma conta aí para ser contemplada. Vamos ver. Joga para cima aí. Joga para cima. Deixe cair, não. Joga para cima. Isso. Qual conta? Agora é a Samar. Samar, parabéns. Vocês vão ser pagos também. Você lembra quais foram os boletos sorteados? Foi. Foi da CPFL e da Samar. Pagou ele? Paguei. Mas ainda tem mais ainda. Pelo menos a CPFL e a Samar já estão felizes. Já, já. Pelo menos aquele mês que ele pagou, sim. E daqui a pouco vamos saber como surgiu a ideia de gravar este vídeo e a repercussão, já que em pouco tempo a gravação viralizou na internet. E para vocês que não foram contemplados, mês que vem tem mais sorteio. Espera aí, gente. Vai ter sorteio mês que vem, hein? Demora, como é que é você com as contas? Está lá. Estou fazendo sorteio todo mês. Sorteio também? Todo mês. Igualzinho? Igualzinho. Igualzinho o Atterson e a Thaís. Vamos ver essa matéria agora comigo? Vamos. Vamos lá. No começo do programa nós conhecemos o Atterson e a Thaís. Todos os meses chegam mais contas do que dinheiro no lar do casal. E cansados de levar essa situação com mau humor, eles resolveram escancarar os problemas financeiros que enfrentam e gravar um vídeo. O vídeo não fez eles ganhar dinheiro não, sabia? Mas viralizou. Não fez. Mas viralizou e só de levar a falta de grana com bom humor, já ajudou a melhorar a vida. É aquela história de enviar boas energias para o universo e aí você vai receber todas as energias de volta. Positivo. Não é assim? Gostou dessa, não? Gostei. Fui bem? Filóso. Muito bom. Então vamos lá. Roda. A vida do brasileiro é pagar boletos e na casa do Atterson e da Thaís não é diferente. Mas eles resolveram fazer piada da própria situação difícil em que vivem, tendo de escolher quais as contas que serão honradas naquele mês. A ideia do vídeo, eu vi um rapaz que ele fez no Facebook dele, ele fez diferente, não sei quem que é a mulher também, ele e uma mulher, eles fazem na cama, jogam os boletos para cima também. Aí a gente pegou, fez brincadeira, pegou no sofá, eu falei, vamos pegar os boletos, pegou os boletos, juntou tudo no sofá. A gente começou a jogar para cima e fez a brincadeira. Como é que foi o dia do vídeo, como é que seu marido chegou com a ideia, como é que foi? Ah, foi bem bacana mesmo. A gente sempre leva as coisas assim para um lado melhor da vida, né? Então, ele chegou com a ideia do vídeo, eu já aceitei logo, já fomos para a brincadeira. Aí você foi lá pegar os boletos? Ah, os boletos já estava tudo ali, a gente vendo o que ia pagar mesmo. Na verdade, o sorteio ia ter mesmo, né? Vamos ver o que vai pagar. E aí sorteou? E sorteamos, pagamos, né? Estamos aí para mais um show de contemplamento de contas, vamos ver qual conta vai ser paga esse mês, hein? Vamos lá, Thaís, ajuda a gente. Mexe bem, mexe, joga o bracinho, isso. E aí, qual conta foi contemplada? CPFL, parabéns! Aí, CPFL, esse mês vocês vão ser pagos, parabéns! Mais uma conta aí para ser contemplada, vamos ver. Joga para cima aí, joga para cima. Deixa cair não, joga para cima, isso. Qual conta? Agora é a Samar! Samar, parabéns! Vocês vão ser pagos também! Obrigado, viu? E para vocês que não foram contemplados, mês que vem tem mais sorteio! Espera aí, gente, vai ter sorteio mês que vem, hein? O vídeo viralizou e foi gravado na sala da casa, sem qualquer estrutura. O que contou mesmo foi a criatividade e o bom humor para dividir com as pessoas um problema que é tão comum na nossa vida, a falta de dinheiro. A repercussão do PCQ ia ser menos, eu não achava que ia dar tudo isso, quase 40 mil visualizações aí. Eu não achava que ia dar tudo isso, não. Eu fiz por brincadeira mesmo, só para divertir a minha mulher mesmo. Não era nem para a gente ter postado. Então, bastante gente brincou, elogiou, alguns criticou, falando que era séria a brincadeira, que tinha muita conta para pagar e tal. Quando o casal gravou o vídeo, o Atterson estava desempregado. Hoje, ele já tem um emprego de chapeiro, o que fez a situação melhorar um pouco. Mas só um pouco. Tem que levar para o bom humor. Se a gente levar sempre para o mau humor, a gente pode até ficar com depressão. Eu acho que às vezes é bom levar para o bom humor, porque alegra mais, né? Está difícil a situação, então você ficar levando para o mau humor, você vai ficar sempre triste, triste. Então, é bom você brincar. É 100% melhor se você levar as coisas para um lado mais bem humorado da vida, né? Porque as coisas já não são fáceis. Se a gente também ficar levando as coisas para um lado pior, vai sempre o lado pior das coisas e não dá. E olha, já estava indo embora aqui da casa deles, quando a gente resolveu dar uma olhadinha na caixinha do correio, porque é onde os boletos chegam, não é? Vamos ver como é que está aqui. Ah, olha aqui! Mais um chegando. Olha, conta de energia do mês. Vai entrar para o sorteio do mês que vem, é isso? Vai começar a entrar já de novo. Tudo, se não é colocado, já tudo no sorteio de novo. E esse aqui está meio molhado, está chovendo? Choveu, né? Molhou ele um pouquinho. Muito bem. Vai dar para o sorteio também. Vai dar mesmo assim? Vai entrar mesmo. Minha doceca vai para o sorteio. Vai para o sorteio de algum jeito. E se for sorteado, paga. Ah, tem que pagar, né? Se não for sorteado, não. Aí, infelizmente, vai ficar para o próximo mês. Vamos torcer a CPFL para o sorteio, hein?